Você precisa de uma consultoria em decoração? Já tem o lugar certo pra te indicar. Violeta Decoração e Design. Tudo que você precisar pra sua casa ficar ainda mais bela e você ainda vai ser atendido com tratamento totalmente diferenciado por decoradores profissionais que podem ir até a sua casa se você quiser. Olha só, dá uma olhada nos produtos. Aqui eu vou te mostrar alguns papéis de parede porque a promoção deles tá valendo muito a pena e esse papel de parede você só encontra aqui, gente. Olha só essa pedraria, que fantástica. Dá uma olhada como vai ficar na sua parede. Olha o exemplo. A partir de R$99 o rolo pra deixar a sua casa belíssima. Tem tapetes também que você pode escolher a cor, o tecido. Tem uma variedade aqui pra você vir consultar eles. E olha, tem cortinas também de tecido. Você pode escolher o tecido, pode escolher a cor. Eles vão fazer tudo sob medida pra você. E tem persiana rolo para a varanda que está na promoção. R$139,90 o metro quadrado à vista já é instalado na sua casa. E se você disser que é cliente de Shop Web TV, você vai poder parcelar em três vezes, hein? Então corre pra cá. Tem persianas também rolo, vertical, horizontal, romana. Você escolhe a cor, o modelo. Tudo sob medida pra você. E dá uma olhada nessa placa, gente. Olha só o modelo dessa placa. É em 3D. Você só vai encontrar aqui na Violeta. Pode escolher outras formas também. Tem vários modelos aqui, gente. Imitando o gesso, sem fazer sujeira na sua casa. Super prático de instalar. Tem piso laminado também e vinílico. Aqui você encontra tudo pra sua casa. A decoração é com a Violeta mesmo, gente. Corre pra cá. Eles estão na Avenida Salgado Filho, número 1993, Jardim Santa Mena, em Guarulhos. Telefone pra contato é o 4574-1130. Tem o site violetadecoração.com.br. Não perca tempo. Corre já pra cá. Violeta, decoração e design pra você. E aí E aí Obrigado.